Olha só, essa daqui é o Masplenium. Linda, né? Já consigo imaginar ela num cantinho lá em casa. E essas são só algumas das muitas variedades aqui do sítio Brumado. Eles se especializaram em plantas ornamentais e distribuem para todo o Brasil, junto com a cooperativa VELG, assim como vários produtores da cidade. Eu tenho certeza que você pode encontrar na sua cidade um produto aqui, da Brumado, ou até mesmo na sua casa. Mas e você sabe me dizer qual que é o processo de cultivo da sua planta? Quanto tempo até o produto chegar na loja? Será que a sua planta pode ficar exposta à luz? Já imaginou conseguir todas essas informações direto com o produtor? Eu aprendi um monte sobre a minha flor morcego. Em 2022, o evento acontecerá dia 2 e 3 de abril. Não percam! Acesse o QR Code que está aparecendo para você aí na tela. Ou então, o link do ingresso rápido que está aqui embaixo. E garanta já a sua entrada. Essa aqui é minha.